Blue Space Blue Space E não se vai 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 Olha aí o pessoal dormindo Ah não Vou fazer uma música mais atual Às vezes acho que devia te dizer duas vezes E te amo e te quero, mas em qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Ai, romântico, românticozinho, ridículo Eu não quero um lance Eu quero uma música mais animada pra me soltar Pensa-me, é um tesouro, um de ouro Sonho que late, mundo da prensa Pensa-me, é um estouro, é a fé, se agarra Bate e briga e se enxora, também vai ao seu canto Pensa-me, é uma riqueza, joga pra marido Já vai com o dedo na mesa, seja uma vinhentor Pode pagar, prepara-me da sua vez Ela bate o pulmão, ela bate o pulmão Ela bate o pulmão, ela bate o pulmão Essa música é muito forte, você aqui não sou uma boneca Eu quero me escutar, eu quero rebolar a raba Eu quero rebolar a raba Você não vai me controlar, mas DJ, solta esse caralho E o movimento se parece, eu me fico pra vocês Pra vocês Eu vou ser caí, buque, caí, buque Eu quero um de uma vez, de uma vez Esse DJ é chiquete, nada mesmo que vai ficar Ela bate o sube, ali está aqui e ela toma Ela bate o sube, ali está aqui e ela toma Ela bate o sube, ali está aqui e ela toma Air and he's에요, um 이야기 recherchando A летander e vamos! Đn-dn-ds Obrigado.